Desta tarde, do último dia do Startup Makers do Campus Party De forma que convido a todos que compareçam aqui Nós começarmos a transmitir ao vivo pela internet Vamos lá que a cobra vai fumar aqui hoje SWX, TagPet, Ideias no Ar Reduc, quem é que é essa letra linda aqui? Vem cá me ajudar então Vem cá, aqui Reduc, Zuin, Let's Park Agricultec, vamos lá, esses são os primeiros Quem tá aí? Vou dar mais 10 minutos Pra vocês comparecerem aqui Pra gente começar, ok? SWX, TagPet, Ideias no Ar Reduc, Zuin, Let's Park, Agricultec Vamos lá gurizada TagPet 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 Aula de inglês pra Pet Investidores Estão convidados a comparecerem também Podem participar aqui Oportunidades de investimento aqui No palco 1 Palco 2 do Startup Makers Investidores presentes Convido a todos a comparecerem aqui no palco 2 Ao lado aqui do Banco do Brasil Mais 10 minutos nós começaremos aqui os pitches Estão reunidos aqui Estão reunidos aqui de maneira recorde no Brasil Em um único evento Mais de 240 startups em um único lugar Isso é inédito Um evento com tantas startups reunidas Em um espaço de eventos como esse De forma que estamos reunindo O DNA empreendedor do Brasil aqui De maneira significativa Fazer que nem o Sunil Santos Quem quer dinheiro? Botar uns balãozinhos aqui Dizer assim Aqui tem mil dólares Aí vai vizente Estou em barão No final da apresentação Eu quero estourar o barão Vê se você conseguiu me explicar de quanto Ela vai ter uma boa ideia Ela vem fazer Faz o pito e acredita no barão E pode ter a sorte de ganhar o investidor Caralho O investidor ou vale o pacote de bala Ou vale o 100 dólares Tá bom Aí, ano que vem nós vamos ganhar esse próximo Aqui embaixo Aí Pitch balão Temos aqui já Quatro joarados invisíveis Bota um óculos escuro Passa um gel no cabelo Entendeu? Se olhando pro cara O cara é de boa Chorado tem que ter cara de mal humorado Sempre achando que está roi Entendeu? Ele achando que está nervoso Apareceu algum da lista? Apareceu algum da lista? Ninguém. Apareceu um. Tag e pet. O Reduc falou que daqui a pouco veio. Ele só foi beber água. O Reduc me ligou, me encontrou e falou que foi só beber água. Eles vão falar com o que? Com esse microfone aqui? Só tem um microfone aqui? Tem um headset também. O headset é aquela coisa que você falou antes. Você não tem mais um microfone? Tem um headset aí. Tem um headset aí. Funciona? Vai. Tag e pet. É bom. Relaxa toda hora da interferência. Pode ser que não dê. Não, porque as caixas são de sono. Não, os caras cá. Eles vão ficar lá. Ficam assim, meu. Aquela área aqui. A gente tem mais um... O da sua parte. O da sua parte. E aí. O da sua parte. Ou a sua parte. É um headset. Obrigado.